Água que nasce na fonte serena do mundo E que abre um profundo brotão Água que faz inocente e acho e deságua Na corrente do Ibeirão Águas escuras nos rios Que levam a fertilidade ao sejão Águas que banham aldeiras E matam a sede da população Águas que caem das pedras No véu das cascadas Ronco de trovão E depois dormem tranquilas No leito dos lagos No leito dos lagos Água que os cigarafés Onde ar a mãe d'água É misteriosa a canção Água que o sol evapora O céu vai embora Virar nuvens de algodão Gotas de água da chuva Alegre arco-íris sobre a plantação Gotas de água da chuva Tão tristes são lágrimas Tão tristes são lágrimas na inundação Tão tristes são lágrimas na inundação Águas que movem novinhos São as mesmas águas Que enxatam o chão E sempre voltam humildes Do fundo da terra Do fundo da terra Terra, planeta, água Terra, planeta, água Terra, planeta, água Gotas de água da chuva Alegre arco-íris sobre a plantação Gotas de água da chuva Tão tristes são lágrimas Tão tristes são lágrimas na inundação Águas que movem novinhos São as mesmas águas Que enxatam o chão E sempre voltam humildes Do fundo da terra Do fundo da terra Terra, planeta, água 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 É a planeta Anda, quero te dizer nenhum segredo Falo nesse chão da nossa casa Vem que tá na hora de arrumar Tempo, quero viver mais 200 anos Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra valer do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é todo pode ver A paz na terra O pé na terra A paz na terra O sal da terra És o mais bonito dos planetas Estão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave, nosso irmão Canta Lega a tua vida em harmonia E nos alimenta com seus frutos Tu que és homem, alma só Vamos precisar de todo mundo O mais um é sempre mais que dois Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor o pão É só repartir melhor o pão É só repartir melhor o pão Que diz Deixa nisso Deixa fluir lieber o pão Deixa atender o amor Deixa viver o amor O sal da terra Amor Amor Legenda Adriana Zanotto